Os fabricantes de geladeira esconderam a vida toda isso Até as lojas vão querer saber 100ml de água, tá aqui dentro, tá vendo? 50ml de vinagre de álcool E o bicarbonato de sódio, eu vou estar utilizando uma colher Começou! Começou! Duas colheres de sopa de detergente de lava-louça Aqui ó, vou dar uma misturadinha Bem sujo, né? Vou colocar aqui um pouquinho Olha isso, costelinha Parece o que? Parece magia Só tem que fazer força, né Ana? Aqui ó, ficou assim Olha isso gente, não Na lateral ó Se a geladeira tiver bastante suja É só você dobrar aqui a quantidade do produto E vai limpar a geladeira por inteiro Deixando ela limpinha, cheirosa E toda desinfectada e desinfetada Então eu espero que vocês tenham gostado Então eu vou colocar aqui um pouquinho